Fala aí tudo tranquilo? Como fazer a alteração da nota do passageiro no novo aplicativo da Uber? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como alterar a nota, como alterar a avaliação de um passageiro depois que a viagem já aconteceu no novo aplicativo. É algo muito útil, os motores precisam volta e meia dessa função no seu dia a dia, então assiste o vídeo de hoje até o final para aprender e já clica aqui embaixo em inscrever-se para não perder mais nenhuma dica, nenhuma sacada, nenhuma novidade aqui no canal. Então vamos lá, por conta de uma política da Uber, todo motorista é obrigado a fazer a avaliação do passageiro no final de cada viagem, senão você não consegue continuar trabalhando, o aplicativo não muda de tela, ele fica travado na avaliação do passageiro. Por um lado isso é bom porque daí você não esquece de fazer a avaliação do passageiro, que é importante até por questão de segurança, eu já falei nesse vídeo aqui dessa questão da avaliação. Por outro é ruim porque às vezes você avalia com pressa, não para para pensar bem se aquela viagem foi boa ou não foi, se merecia uma boa nota ou não merecia. Ou pior ainda, tem passageiro que fica ali olhando, esperando você dar a nota dele antes de sair do carro para saber se você realmente deu cinco estrelas para ele ou não. E aí ele até pode usar isso contra você depois, na hora que ele for te avaliar, se você não avaliar ele bem, pode ser que depois ele, pô, esse cara não me deu nota boa, vou detonar ele na avaliação também. Então muitas vezes a gente acaba se vendo até obrigado a dar cinco estrelas para um passageiro que não mereceu. E aí o que você faz nessa hora? É possível alterar, não é? Num novo aplicativo, será que dá para fazer essa alteração? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma dica, uma sacada que eu aprendi com o meu amigo Naldo. Naldo é motorista Uber em São Paulo, o Naldo também tem canal no YouTube, até te aconselho depois a visitar o canal do Naldo, vou deixar aqui na descrição, o primeiro link da descrição do vídeo, o canal do Naldo. Naldo é motorista da elite, tem nota 4.96 se eu não me engano, é um cara top, excelente, trabalha muito bem. E o Naldo descobriu no novo aplicativo como é que você faz a alteração da nota do passageiro depois que a viagem acaba. E ele acabou descobrindo isso da pior forma possível. Ele foi lá, deu uma nota boa ao passageiro, a viagem acabou, ele arrancou, mas para frente quando ele olhou ele viu que o passageiro estragou o banco do carro. Não sei se estava carregando alguma coisa, o que aconteceu, que na hora que o passageiro saiu fez um rasgo na lateral do banco de couro do carro do Naldo. Aí ele ficou bravo, reportou para Uber, fizeram contato com o passageiro, o passageiro lavou as mãos, disse que não foi ele, não fez nada, que não ia arcar com nenhum prejuízo. E aí o Naldo assim, pô, já que ele não quer pagar, pelo menos a nota dele eu vou arrumar. E ele começou a procurar e ele achou no novo aplicativo, aonde você, eu, nós, motoristas, conseguimos fazer a alteração, a mudança da nota de um passageiro depois que a viagem acabou, depois que você já avaliou ele. E até engraçado, pois, a Uber escondeu bem essa função, botou lá no fundo do aplicativo, ainda deixou o título da função em inglês para dar uma disfarçada para o motorista não achar. Eu achei o máximo isso, a Uber escondendo do motorista como reavaliar o passageiro. Olha só a que ponto chegamos. Se não foi, pelo amor de Deus, um aplicativo desse de milhões e milhões de dólares, vocês têm a capacidade de ir lá e arrumar e traduzir o título da mensagem. Mas vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz a mudança, a alteração da nota de uma viagem que já aconteceu no novo aplicativo. Então vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Você primeiro vai abrir o novo aplicativo da Uber. Na tela principal, você vai clicar lá no cantinho, naquela bolinha que tem a sua foto. Clicando na bolinha, você vai para aquela tela onde tem ganhos, perfil, conta, as notificações. Lá em cima, no canto direito, você vai ver que tem a opção de ajuda. Você vai clicar em ajuda e aí ele vai abrir as opções de ajuda do aplicativo. E aí você vai descendo a tela, a tela em todos os tópicos, ajuda com uma viagem específica. Você vai clicar em cima, aí você vai ver que ajuda com uma viagem específica, encontrei, revisão. Terceira opção, avaliações de usuários. Aí você vai abrir a tela, avaliações de usuários, aí vai ter várias opções. Passageiro diferente do que estava esperando, entrou no meu carro, o usuário foi grosseiro, me fez sentir inseguro, sujou meu veículo, danificou meu veículo. Várias opções interessantes, é bom você conhecer isso aqui. Meu passageiro pediu que eu rejeitasse a solicitação de viagem. Isso aqui é legal para você reportar quando você cancela. Lembra do vídeo de ontem? Viagem com animais, o usuário pediu para pagar com dinheiro, não recebeu valor. Como alterar as avaliações do usuário? Agora olha só a pegadinha. Você vai descendo, aí às vezes ele te engana. Como alterar as avaliações do usuário? Quando você clica em cima, ele fala, o sistema de avaliações deve ser justo para todos. O app pede que você avalie o usuário ao final de cada viagem. Pense bem antes de escolher uma nota para avaliar o usuário ou passageiro. Ela não pode ser alterada depois. Mentira. As viagens não são canceladas. Se tiver algum problema com o usuário e quiser nos contar, volte e vá em outro lugar que não é aqui e escreva lá. Olha só o aplicativo, ele te induz a dizer assim, não, não dá para alterar. Só que se você descer a tela mais um pouquinho e for lá na última opção, I went to change my rating for a rider. Meu inglês é uma bosta, então não reclame. Mas está aqui, eu quero fazer alteração da minha avaliação de uma viagem. E aí você vai clicar em cima dela, vai aparecer essa tela. Quero mudar minha avaliação de um usuário. Por que eles já não botaram o título certo antes? Será que não é para dar uma despistada, uma disfarçada? Abre o olho. Todos merecem ser avaliados de forma justa e precisa. Se você quiser mudar a avaliação que você deu ao usuário, informe aqui. Vamos atualizar a avaliação do usuário para esta viagem. Observação, não podemos alterar a avaliação que o usuário te deu nesta viagem. Lamento se ele te deu uma nota ruim para a ciência, mas você pode alterar a dele aqui, apesar que no tópico anterior eu disse que não podia. Nenhuma viagem selecionada. Vamos clicar aqui, selecionar uma viagem qualquer. Vou pegar uma aqui que depois de escolhida a viagem é só clicar aqui em avançar e vai aparecer. Quero mudar a minha avaliação de um usuário. Que avaliação você quer dar? Uma, duas, três, quatro, cinco estrelas. Basta você selecionar uma destas opções, clicar em avançar e concluir. Após concluído, o aplicativo vai dar uma mensagem que é ok, que a nota foi alterada com sucesso. Problema resolvido. Passageiro agora com a nota correta, a nota justa que ele realmente mereceu. Então para vocês verem que de uma maneira fácil, prática e indolou, você consegue estar fazendo a correção, a alteração da nota de um passageiro. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esquece depois de dar um pulinho lá no canal do Naldo. Não se esquece de se inscrever. E comenta aqui embaixo. Você já passou por alguma situação assim? Já teve algum usuário que ficou ali de butuque em cima de você? Esperando você avaliar para saber se você deu cinco estrelas? Ou na correria você deu uma nota errada? Se já passou por alguma situação nesse sentido? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a sua história, a sua opinião. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo.